Oi galera, nesse vídeo vamos falar das 3 últimas novidades no mundo dos famosos. Vamos falar sobre Pauliana e Leonardo ficarem separados, sobre Yasmin Brunet participar do BBB24 e sobre o pedido de casamento de Gustavo Mioto para Ana Castela. Vamos começar falando sobre Pauliana e Leonardo. Pauliana Rocha apareceu nos stories e disse que estava com um coração pequenininho por ter que ficar separada de Leonardo. Pauliana começou os stories dizendo o seguinte, Abre aspas Gente, deixa eu contar uma pra vocês. Confesso que meu coração tá pequenininho, mas eu tive que tomar essa decisão. Fecha aspas Mas calma, não é separada pra sempre. É que pela primeira vez, Leonardo e Pauliana vão passar a virada de anos separados. Pauliana disse que Leonardo tem shows nos dias 30 e 31 e dessa vez, ela não poderá acompanhá-lo porque sua mãe está em sua casa e não aguentaria fazer essas viagens com a filha e com o cantor. Pauliana disse que vai passar a virada de ano com a mãe, Zé Felipe e Virginia e só vai encontrar Leonardo no dia 1. Agora, vamos falar sobre Yasmin Brunet. Segundo Léo Dias, dessa vez Yasmin Brunet participará do BBB. Todo ano surgem especulações de que ela vai entrar, mas não entra. Inclusive, no ano passado, ela deixou claro que se fosse convidada, super iria. Segundo especulações, Yasmin Brunet já teria até procurado um coach pra aprender a debater sobre vários assuntos no BBB e tem treinado muito pra deixar o corpo forte e aguentar as provas de resistência. Agora, vamos falar sobre Ana Castela e Gustavo Mioto. Durante um show, os dois conversaram no palco sobre o casamento. Ana Castela disse que gostaria de ser pedida em casamento no show de Katy Perry e Gustavo Mioto mostrou que está disposto a fazer o que a namorada quer. Gustavo disse, abre aspas, Engraçado, no final do ano que vem tem show da Katy Perry no Rock in Rio, fecha aspas. Depois disso, Ana Castela recuou e disse que é muito cedo, que só vai ter casamento daqui a 10 anos. Deixe seu like se gostou do vídeo, que isso nos ajuda muito. Deixe like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho